Será que ele dormiu? Ai meu, quem vai ser doido de chegar lá embaixo? Tá muito baixo. Caraca, mano. Bom, pelo jeito eu acho que ele dormiu. Ai meu Deus, que medo. Ai meu pai do céu. Será que ele tá dormindo? Será que ele tá dormindo? Tá na... Tá inconsciente sim. Caraca, mano. Ele tá inconsciente. Só que tá muito baixo. Desce pra trazer ele pra cá. Não precisa de oxigênio. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui no servidor PVE. E como vocês viram no início do vídeo, eu estou domando um tubarão, tá? É uma fêmea e acho que vai demorar um pouquinho. É nível 28, mas acho que vai demorar um pouquinho, tá? Então, assim que tiver metade do caminho, eu volto pra mostrar pra vocês, ok? Então, bora lá. De novo lá embaixo. Estou aqui com o meu amigo Mar. Ele está me ajudando aqui também. E que o bicho tá bem aqui, ó. Ó, tá lá embaixo. Ele podia bem ter morrido, morrido não. Ter ficado inconsciente aqui em cima, né? Ficaria bem mais simples pra mim do que ter que abaixar lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui os maiores detalhes. Olha. Fêmea, 28. Tem 2.096 de torpor. Deixa eu dar isso aqui pra ela. Tem que diminuir muito essa fome dela aqui pra poder começar a colocar Prime, né? O ideal mesmo seria se a gente conseguisse a ração, né? Só que eu não tenho como fazer ração ainda. Não tenho ração de Megalodon. Fazer o quê? Então, vai de Prime mesmo. A gente pega e mata uns estegos aqui, sei lá. E traz Prime pra ele. Beleza? Então, quando tiver metade do caminho já, eu volto pra mostrar pra vocês, ok? Aguenta aí. Galera, falta muito pouco. Muito pouco mesmo pra domar, cara. Eu consegui pegar quatro Primes e foi bem rápido. Tô chegando aqui pra mostrar pra vocês. Ai, ai. Não vejo a hora de terminar. Tô cansada já. Olha lá. 70. Uns 80%, sei lá. Tá com carne normal agora, porque não tenho mais Prime. Mas eu acho que dá pra ir até o final. Ops, não era isso que eu queria. Ai, preciso subir. E é isso, galera. Tá quase. E quando chegar lá no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Como sempre aqui. Respirar, respira, respira. Vai anoitecer. É capaz de anoitecer e não dá pra gente ver direito. Mas, espero que não. Espero que dê pra ver. Eu coloco gama, dou jeitinho. Mas eu mostro pra vocês, tá? Então, aguenta aí que a gente volta já. Ih, tô congelando. Tá com roupa de couro, não? Tô. Não, eu não tô, não. Congelando, não. Tá frio. Olha lá, falta pouco. Mais um tequinho. Ele comeu de novo? Comeu. Empurra a narcótica aqui da fome. Aí ele come. É porque ele tá sem um rostinho, um baixo, né? Falta o oxigênio. Aí ainda vai mesmo levantar. Aê, bichão. Só falta só mais um pouco. Tô pegando oxigênio pra descer. Pegar que a estamina tá na metade. Tá por aqui. Parado, que acho que a estamina não gasta, não. Mais uma comidinha. Pronto, acabou. Já era. A estamina dá pra eu chegar ali na pedra, dá. Eu subi na pedra ali que carrega. É capaz dele acordar quando for na pedra. Mas será que é essa distância da dossiê? Ou só se estiver muito perto? Fica flutuando em cima dele aqui. Eu vou pular aí agora. Só vou carregar a estamina aqui e eu tô sem. 50, 60, 100%. Pula aí. Já vou direto nele já. Tô pensando no nome pra ela. É uma fêmea? Uhum. Poxa, ainda tem que comer malaminha. Não, você falta muito pouco. E aí tá. Sobe, sobe, sobe. Sobe, não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Dá, 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 dá. a outra vai estar ficando por uma telinha rapaz, a outra ainda vem afogando esse negocinho mata lá embaixo, vai morrer afogado, vai dar esse almoço, vai ser afogado de graça devia para liberar o pé de pato logo no começo, na metade do level para liberar o tanque, mas o cara nadava rápido mas tem um golfinho também para ajudar, o golfinho é tão rapidinho de domar vai ter um bicho que é legal que você vai montar nele e ele vai te dar oxigênio esse bicho vai ser massa demais quase, fome é fome, oxigênio sobe, 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 sobe só estou aqui só esperando, só falta só uma comidinha e pronto vai terminar sendo comidinha sou eu nesse negocinho já está noitecendo e o bicho não acorda ai meu pai, acorda ai rapaz, se não vai ficar escuro demais, a gravação vai ficar feia é só ele comer a laminha agora que ele acorda olha, já está bem escuro já está precisando de estamina e o topo dele está alto, ai ele não come narcótico para poder escurecer já afundar, amanheceu na calada da noite acontecem coisas os tubarões acordam eita pau, a estamina está acabando o barão miserável vou perder o doce por causa da estamina vai não, vai não vou matar com um pedaço de cimento no fundo, no pé dele olha que ele afunda rápido aqui só deixa eu ver se eu consigo jogar o gama aqui vou jogar o gama 4 aqui vou jogar o gama 3 como padrão melhorou a estamina está muito baixa posso arriscar não a pedra é muito longe e a minha estamina também está ruim cara, acho que sim ai ele vai fazer ai morre afogado, eu vou ficar chorando ai a gente sai e ai aparece o treco que foi dormado vai comer ai comeu ai nem apareceu não apareceu miserável e tubarões de ferro vou te matar deixa eu sair da água eu entendi ai que triste maior trampo não acredito eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer não morre não morre agarrar no tubarão seria legal se desse para agarrar na barbatona dele e sair correndo malvou o seu olha isso galera olha só que massa nosso tubarãozinho agora não sei que nome vou dar para ela frica hummm deixa eu ver ah sei lá gente vou deixar assim e depois eu dou um nomezinho sardinha sardinha é lá no espanta tubarão não tem uma tubarãozinha né fêmea não tem o lene aquele outro lá o chefão que é preto ah sei lá deixa eu tirar aqui os narcóticos daqui é isso ai galera nós estamos domando também um piteiro agora lá do outro lado eu vou levar o tubarão para lá vou colocar a cela nele e depois eu volto para mostrar para vocês mas oi tá aí pode se chamar tuba aí né eu até a sala do plesiosauro mas aqui oi e eu não fiquei doido não foi vendo no mapa sozinho não tinha ninguém no mapa na casa nada quando eu vi um plesiosauro encalhado na vela da pátria esse bugou esse eu vou botar para dormir aí quando eu chego perto o nome do cara lá e o miserável deixa o bicho aqui vai-se embora tem umas pedra de ferro embaixo aqui olha que massa tem sobe que meu oxigênio vai acabar olha que pausado aqui em cima deixa eu ver qual leva dele 44 44 tá tentando ai ele é bonitão esse ele é verde com um rajado vermelho estou chegando aqui junto com os coleguinhas olha que bonitinho quanto quanto golfinho olha que massa chegamos aqui muito bem você está em casa tubaína seja bem vinda tubaína tubaína você já tomou esse refrigerante? oxe tomei hoje ainda funada tem que ser funada esse cara aqui deixa ele que ele está indo ele está indo daqui a pouco vai dar praia dar uma ração para ele olha só pessoal olha aqui a engenhoca do mar a casinha é muito da hora aqui no barquinho olha está bonito tudo essa cor aqui é roxa ou azul? azul parece roxo estava bem difícil de encontrar um piteiro de nível mais alto aqui nesse servidor não sei porque enfim a gente conseguiu achar aqui ó level 120 muito massa e a gente volta já aguenta aí dois quinhentos de três e trezentos ele baixou quinhentos e oitocent tem quanta ração ele vai comer isso para a gente memorizar pode pôr? bota aí vamos ver a barrinha de Tannen agora espera aí e se a ração não der? tem que ter um segundo plano hein? a carne eu tenho carne aqui você tem bastante carne aí? um pé que dá um pé que levanta aí eu tenho 25 carne tá? acho que dá né? mas a ração tu vai levantar vai dar até meio de tão rápido que é quero ver então vou pôr ração certo? bora 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 foi foi olha que rápido nossa duas três quatro foi quanta ração quanta ração? deixa eu ver que nome é macho ou fêmea? é fêmea ó tô cento e oitenta ó qual a ração ele comeu? foi aí ele comeu um monte eu vou colocar verde vômito ela é verde feia mesmo sei lá agora aumentou sessenta né? alface foi seis ou sete ração alface crespa ele comeu mais e travou porque ele tava com fome então ele foi comendo pra se alimentar né? hum? ele comeu mais pra se alimentar e vou pôr sessenta laiva foi? ficou 59 laiva que massa ficou por cento e oitenta e nove cinquenta e nove ai finalmente 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 um um pinteiro level alto pegar a célula ali pra ele internet no brasil não aparece segurança nenhuma meu pé olha mais um pincel um narcótico uma coisinha dessa que eu não tinha ainda eu vou tacar tudo agora dois baú um negócio fazer sopa pincel fazer tinta agora em casa lá beleza eee muito bem essa alface crespo aqui uuuu massa bom galera e com isso eu vou me despedindo domamos um tubarão e a tubaina que já matou um tubarão aqui perto já já fez a primeira primeiro kill né bx sim e terminamos de domar o pinteiro aqui estamos começando a domar um outro ali embaixo também que é lindão cadê 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 tá jogadão aqui tá escuro não vai dar pra vocês verem mas é lindo ele é vermelho coisa mais linda bom no próximo vídeo eu mostro pra vocês aí o pinteiro e os outros bichos também que a gente domou durante a semana aí ok bx apareceu no final da gravação quer deixar um beijo pra galera deixa não deixa um abraço né que vai que aparece um boy aí vai achar estranho um abraço aí pra quem tá no vídeo aí curtindo até o finalzinho valeu aí deixa aquele like e compartilha é isso aí passa no canal do bx também vou deixar o link na descrição mas acho que todo mundo todos meus inscritos conhecem você bx não tem quem não te conheça sério e é isso aí galera um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau